Salmos 139, 5 Mas hoje vejo claramente que esse foi o plano de Deus para minha vida. Minha avó não deixava que fôssemos à escola sem fazermos uma leitura bíblica e uma oração. E mesmo quando reclamávamos que iríamos nos atrasar, ela priorizava que fôssemos alimentadas espiritualmente, mesmo que não quiséssemos aquele alimento. E todos os dias antes de dormir, precisávamos também ler a Bíblia. Sem dúvida alguma, ela era uma mulher de fibra e perseverante, que tinha como objetivo principal ser usada por Deus para nos ensinar o caminho da eternidade. Todos os dias, no horário das refeições, orávamos agradecendo por aqueles vegetais que estavam à mesa, e que eu não suportava. Enfim, ela fazia tudo o que eu não gostava. Mas hoje consigo ver que em cada passo ela era instruída por Deus, a fim de mudar a rota da minha vida inteira, incluindo até o meu paladar. Aquela senhora que perfumava a casa com cheiro de pão fresco no sábado e que tinha os joelhos marcados de tanto orar por aquelas netas adolescentes, hoje dorme no Senhor. E suas orações nunca voltaram vazias e continuam me alcançando dia após dia. Deus cuida de tudo, o tempo todo. Ele está à nossa frente, por detrás, por todos os lados. Quando permitimos sermos guiados por Ele e saímos do banco de motorista, podemos descansar. Afinal de contas, Ele sabe por qual caminho precisará nos conduzir para estreitarmos nosso relacionamento com Ele. Que a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nunca se ausente de nós.